Presidentes, Sras. e Srs. Deputados, queria começar a intervenção neste debate citando o meu camarada António Filipe na intervenção que fez no dia 19 de maio de 2006, quando se discutiu precisamente a alteração ao Estatuto dos Deputados, que hoje está novamente em apreciação. E dizia o meu camarada António Filipe no dia 19 de maio de 2006, se este projeto for aprovado, daí em diante um deputado só poderá suspender o mandato se contrair uma doença prolongada que o afaste compulsivamente do Parlamento, se gozar de licença de maternidade ou paternidade, ou se for acusado qualquer crime que implique a suspensão do mandato. Para além disso, nada, absolutamente nada mais, será relevante para que o mandato possa ser suspenso. E continuava. Srs. Deputados do Partido Socialista, peço-lhes que reflitam, por favor, sobre alguns exemplos como o seguinte. Um deputado assume funções como Presidente ou Secretário-Geral de um partido ou candidato a ser esse cargo. Durante um período limitado no tempo, entende legitimamente que a sua disponibilidade para o exercício do mandato parlamentar é mais reduzida e, em vez de justificar faltas por motivo de trabalho político, decide não sobrecarregar o erário público, nem prejudicar o trabalho da Assembleia e pede a suspensão. Os senhores acham que isto não faz sentido? Outro exemplo. Um deputado candidata-se a Presidente de uma Câmara Municipal ou a Presidente da República e, embora nada o obrigue a fazê-lo, entende que, dada a sua particular ocupação durante o período da campanha eleitoral, seria preferível não sobrecarregar o erário público nem o trabalho do Parlamento e pede, por um período limitado, a sua substituição. Os senhores também acham que isto não faz nenhum sentido? Mas digo-lhe mais, um deputado tem a infelicidade de ser confrontado com uma situação de doença de um familiar próximo. Suponham que esse familiar precisa de se deslocar ao estrangeiro para tratamento e que o deputado em causa tem absoluta necessidade de o acompanhar. Até agora, poderia suspender o mandato por um período limitado. Se o projeto do PS for aprovado, ou renuncia ou dá faltas injustificadas. Os senhores acham que proibir a suspensão num caso destes faz algum sentido? Fim de citação. Senhoras e senhores deputados, nós não somos bruxos, mas também não era preciso ser bruxos para adivinhar em 2006 aquilo que naturalmente iria resultar das alterações que na altura a maioria absoluta do Partido Socialista impôs ao Estatuto dos Deputados. Felizmente não é preciso bruxaria para hoje olhar para trás e perceber que aquilo que tem acontecido ao longo dos anos em que estas alterações aprovadas há 14 anos e em vigor há 12 anos, naturalmente tiveram como consequências do ponto de vista da possibilidade de suspensão dos mandatos dos deputados. E não é preciso, senhoras e senhores deputados, procurar entorces à lei que está em vigor para resolver problemas que não podem ser resolvidos com entorces à lei. Assim, a circunstância que tivemos há pouco tempo de decidir, a propósito de um deputado que foi candidato a Presidente da República, não pode naturalmente ser resolvida com entorces à lei. Se a lei está em vigor é essa a lei que tem que ser aplicada, mas se a lei é absurda essa lei tem que ser alterada. E por isso, senhores e senhores deputados, o PCP naturalmente acompanhará as iniciativas que aqui são apresentadas. Não votaremos contra nenhuma das iniciativas, ainda que o projeto de lei apresentado pelo PAN não o votaremos a favor, na medida em que ele acaba por circunscrever de forma ainda assim muito limitada as possibilidades de suspensão do mandato, que não devem estar limitadas da forma como o PAN propõe que elas sejam limitadas. Mas, naturalmente, acompanharemos na especialidade o trabalho que tem que ser feito para que quer a proposta do PSD, quer a proposta do CDS, possam ser de alguma forma buriladas para que na especialidade se encontre uma redação que não deixe também, em completa circunstância de discricionariedade, a possibilidade de suspensão do mandato. Agora, é óbvia a constatação que temos hoje que fazer. Hoje, em 2021, passados quase 15 anos da discussão que foi feita em 2006 sobre aquela alteração ao Estatuto dos Deputados, é manifestamente evidente que aquelas alterações ao Estatuto dos Deputados introduziram limitações e obstáculos que têm que ser ultrapassados relativamente à possibilidade de suspensão do mandato. E eu espero, ainda não ouvimos a intervenção do Partido Socialista, mas eu espero que o Partido Socialista, hoje, olhe para os dados que a gestão dos órgãos eleitos da Assembleia da República permite identificar com facilidade, e concluo, Sr. Presidente, relativamente ao número de deputados que têm neste momento o seu mandato suspenso, para que o próprio Partido Socialista possa fazer um ato de contrição relativamente ao argumentário que utilizou em 2006. Porque, Sras. e Srs. Deputados, hoje, como em 2006, a principal causa de suspensão do mandato do deputado não tem nada a ver com o motivo relevante. Sr. Deputado, quero concluir, por favor. Tem que ver com o exercício de funções governativas e hoje, como em 2006, continua a ser esse o principal elemento que provoca alterações na composição da Assembleia da República e, portanto, aquilo que foi invocado como pretexto para aquelas alterações, 15 anos depois confirma-se como um falso argumento e um falso pretexto para isso. Muito obrigado.